MÚSICA José Ribeiro Filho, ou simplesmente Zé Sereno, nasceu no dia 22 de agosto de 1913, em Chorrochó, na Bahia, na Fazenda dos Ingrácias. Seus pais eram José Ribeiro dos Santos e Lídia Maria Trindade, irmã dos futuros cangaceiros Antônio, Cirilo e Luiz de Ingrácia. Sua mãe também era irmã de um homem chamado Faustino, que alguns colocam como Faustino Mão de Onça, sendo este pai daquele que viria seu afamado cangaceiro Zé Baiano. Além destes, o clã da família dos Ingrácias deu vários cangaceiros, todos parentes de Zé Sereno, entre eles, outros conhecidos, como Mané Moreno, Beija-Flor, Sabiá, Antônio de Sonaro. Meia-noite, cuidado para não confundir com aquele meia-noite, aquele mesmo, que lutou com aproximadamente 100 homens. Sabonete, não aquele que aparece nas fotos de Benjamim Abraão, entre outros. Entrou para o cangaço aproximadamente no ano de 1931. Segundo as palavras dele, seus tios se tornaram criminosos, além de alguns de seus primos. A polícia começou a perseguir a família. Em um confronto, morreu seu primo, o cangaceiro conhecido como Antônio de Seu Naro. Segundo Zé Sereno, Seu Naro foi levado, arrastado, amarrado em uma cangaia, por seis léguas, sendo seu corpo arrastado pelo chão, e sendo furado pelos volantes, mesmo depois de morto. Ele disse para sua mãe, que se fosse mais velho, desejaria vingar aquilo, e constantemente ficava com aquilo na cabeça. Meus tios, meus primos estão no cangaço, eles são meu sangue, eu deveria entrar. Nesse acontecimento, onde morreu Antônio de Seu Naro, morreu também um soldado, que cresceu junto com Zé Sereno. Um homem chamado Seu Lauro, quis vingar a morte do filho, e disse que seria Zé Sereno a sua vítima. Passou a perturbar Zé Sereno constantemente. As provocações levaram os dois às vias de fato. Segundo Zé Sereno, ele venceu o confronto, desarmando o mesmo, não o matando, pois não sabia manusear a arma. Seu Lauro e algum de seus familiares, prometeram o matar. Então, não tinha jeito, teve que entrar para o cangaço, foi instruída a procurar seus tios e seus primos. Existe uma segunda versão sobre a entrada de Zé Sereno para o cangaço, um pouco menos aceitável, pois esta que acabei de narrar, foi dita pelo próprio Zé Sereno em uma entrevista. Mas vamos a ela. Pois bem, nessa versão, Zé Sereno trabalhava como vaqueiro numa fazenda de um senhor chamado Silva. O seu Silva tinha suas terras constantemente invadidas por cangaceiros, então decidiu colocar parentes de cangaceiros no local para evitar isso. E Zé Sereno passou a trabalhar lá. Perto dali, os Ingrácias travaram um confronto contra a volante do Sargento Hermógenes. Neste confronto, morreu alguns dos Ingrácias e alguns membros da volante. Em 1931, Zé Sereno e sua mãe, Dona Lídia, estavam indo para a Feira do Palco, comprar alguns mantimentos. Foi avistado por um membro da Força Volante de Hermógenes. Este encheu Zé Sereno de bofetes. O menino teria achado aquilo inaceitável e ali foi o ponto final para decidir entrar no cangaceiro. As diversas histórias do cangaceiro e as suas divergências. Mas vamos seguir. Zé Sereno revelou que sentiu muito em ter deixado a mãe e a irmã para trás, pois ele que cuidava delas. Despediu-se e seguiu, voltando a vê-la só seis meses depois, já como cangaceiro. Ele teria voltado ao local para rever a mãe e a irmã e pagar uma promessa para o seu santo padroeiro, Santo Antônio. Sua mãe deu a benção, o despediu e disse as seguintes palavras. Agora, meu filho, não abusa, mas não se acovarde. Pode entrar na luta que você quiser, que bala nenhuma lhe atinge, enquanto vida eu tiver. Como já dito, sugere-se que sua entrada para o cangaceiro se deu no ano de 1931. Zé Sereno, com as suas palavras, disse como foi. Quem o apresentou para Lampião foi um de seus tios. Ele não explica se Antônio ou Cirilo de Ingraça. Esse encontro se deu no raso da Catarina. Lampião, ao vê-lo, franzino, novo, pequeno, disse. O que vocês querem com esse macaquinho? Zé Baiano, que estava sentado, olhou e não gostou, porém se calou. Lampião insistiu. Esse macaquinho não dá para nada. Então, Zé Baiano tomou a palavra, levantou-se e falou. Capitão, em nossa família, nunca deu homem covarde. Sempre deu cabra macho. Lampião concordou e falou. É sim, eu sei. Segundo Zé Sereno, no raso da Catarina existia uma espécie de campo de combate que Lampião usava para colocar seus cangaceiros para se degladear. Conforme o biotipo de cada um e a idade. Neste caso, ele teria colocado Zé Sereno e Volta Seca para se enfrentar. Segundo o próprio Zé Sereno, ele venceu o combate. Em dado momento, Lampião teve que intervir. Pois Lampião diz que Zé Sereno acabaria matando Volta Seca. Mesmo após um princípio de rejeição ao ser apresentado ao cangaceiro morto e ter que enfrentar um rapaz que já era um cangaceiro, Zé Sereno se manteve calmo, sereno, tranquilo. Daí supostamente teria surgido o seu apelido, Zé Sereno. Seu primeiro combate se deu nas mediações de uma fazenda no estado da Bahia. Contra uma volante que tinha à frente Luiz Mariano. Zé Sereno descreveu Luiz Mariano da seguinte forma. Era um homem perigoso. Uma desgraça. Ele em sua lista citou os mais perigosos das volantes para ele. Segundo ele, seus maiores perseguidores eram Luiz Mariano e Maneneta, vindo depois Odilon Flu. Citou também Zé Rufino, mas este preferiu dar mais crédito à força volante de Zé Rufino. Pois disse que eram homens preparados e muitos de sua família. O próprio Zé Rufino, ele o classifica como um homem sem coragem. Zé Sereno rapidamente ganhou experiência e participou de diversos combates. Entre eles, o fogo da fazenda Tanque do Touro, onde supostamente morreu o cangaceiro Ezequiel Ferreira, o Ponto Fino, irmão mais novo de Lampião. O fogo da Maranduba, onde morreram os cangaceiros Catingueira, Quina Quina e Sabonete, esse sabonete possivelmente o seu primo. Esteve presente na emboscada da fazenda Mocambo, onde morreu a cangaceira Nenê do Ouro, companheira de Luiz Pedro. Em sua conta está a morte dos homens Torcato e Firmino. O filho deste último juraria vingança aos cangaceiros. Muito novo, decidiu entrar para a volante. Em um futuro não tão distante, ele se vingaria, mas não de Zé Sereno, e sim do bando de Curisco. Neste confronto, ele mataria os cangaceiros Guerreiro e Roxinho, e ainda deixaria Curisco, o Diabo Loiro, aleijado dos braços. Estava presente na emboscada no Caruá, onde foi morto o cangaceiro Barra Nova, pela volante do tenente Zé Rufino. Liderou a vingança a um homem conhecido como Zé Vaqueiro. Este teria tentado matar o cangaceiro ferido Novo Tempo. Este vaqueiro foi supliciado de uma forma terrível. Um fato interessante que devemos lembrar é que Zé Sereno e mais quatro cangaceiros amarraram em uma árvore um jovem que tinha a fama de delator. Lá, eles fizeram miséria com o rapaz. Porém, decidiram poupar sua vida. Então, este prometeu vingança. Entrou para a volante para tentar se vingar desses cangaceiros. Em um futuro, o amigo jornalista Humberto Mesquita, a escritora e historiadora Cristina Mata Machado, faria um encontro que reuniria o ex-cangaceiro Zé Sereno e o ex-volante Adriano. A princípio, um clima tenso de desconfiança. Depois, o perdão, um bom papo e recordações. Zé Sereno, um dos mais novos da família, seguiu a hierarquia dos ingraços. Teve como líder Antônio, após a morte desse, Cirilo. Depois do desentendimento com Cirilo, passou a ser chefiado por Zé Baiano. E com a morte desse, teve seu próprio subgrupo. Sendo um chefe de subgrupo de Lampião. No caso de Cirilo de Ingrácia, ele deixou a companhia do tio devido ao desentendimento com a mulher dele, a cangaceira Moço. Nessa questão, os cangaceiros deram apoio a Zé Sereno e decidiram deixar Cirilo junto com ele. Cirilo de Ingrácia viria a ser morto pouco tempo depois. Passou a atuar com frequência na região de Poço Redondo do Sergipe e de lá vieram a maioria de seus cangaceiros. Ali, também levou a sua companheira, Sila. Segundo uma versão, ela estava jurada a Zé Baiano, mas com a morte deste, acabou ficando com Zé Sereno. Com Sila, ele teve quatro filhos. Zé Sereno surge com sua liderança nas fotos e filmagens de Benjamim Abraão. Nela, podemos ver que aparentemente, sob seu comando, tem cangaceiros como seu primo Mané Moreno e Canário. Em julho de 1938, recebeu um bilhete de Lampião, sendo convidado para uma reunião na Grota do Angiro. Reuniu seus cabras e foi para lá. Disse que notou Lampião cansado, abatido. Ao saber que quem tinha ido comprar os mantimentos para o bando era Pedro de Cândido, Zé Sereno se mostrou receoso. Dizia para Lampião que não confiava nele e tinha outras pessoas melhores. Segundo ele, quando olhava para Pedro de Cândido, palpitava mal, ou seja, Pedro tinha um mal para lhe fazer. Sobre a Grota do Angico, Zé Sereno deu alguns comentários interessantes, porém questionáveis. Revelou que Sila o disse que Maria Bonita jogou uma praga em Lampião, com as seguintes palavras, após eles terem brigado. Tanta gente para morrer e essa desgraça não morre. Outro ponto foi que Zé Sereno foi o único entre todos os cangaceiros que estiveram na Grota do Angico que levantou a hipótese de veneno nas bebidas e comidas. Porém, todos os demais nunca afirmaram isso, pelo contrário, desmentiram. Zé Sereno não gostava da Grota do Angico, dizia que era um local ruim, difícil de fugir, com uma só saída. Péssimo para eles, e afirmou que falou várias vezes para Lampião, para sair daí logo. Mas Lampião insistia em permanecer mais um tempo. Foi quando, 28 de julho de 1938, de manhã, próximo das 4, 5 horas da manhã, o bando foi emboscado. Tralhadora, tiros, 11 caíram, entre eles, Lampião, Maria Bonita e Luiz Pedro. Para fugir da Grota do Angico, Zé Sereno beneficiou-se da fumaça, da pólvora e da neblina, além das vestimentas dos cangaceiros e dos volantes parecerem muito. Então, quando estava próximo de ser capturado, ele gritava, Companheiro, companheiro, assim, confundindo os inimigos e ganhando tempo para fugir. Foi um dos grandes líderes de reunir os sobreviventes da Grota do Angico na fazenda Cuiabá. Ficaram ainda em fuga alguns meses pelas caatingas, quando em outubro de 1938, decidiu se entregar. Ele foi o principal líder das negociações para rendimento em busca de anistia. Isso aconteceu em Jeremuabo, na Bahia, sob o comando do capitão Aníbal Ferreira. Foram bem tratados e, pouco tempo depois, anistiados e liberados. Com medo de uma retaliação no Nordeste e daquela vida, decidiu partir com Sila para o Sudeste, especificamente para São Paulo. Foi encontrado por Humberto e Cristina, através de um de seus filhos, Wilson Ribeiro, que era funcionário da USP. Apesar dos receios e das objeções, enfim conseguiram ter um encontro com os ex-cangaceiros. Este fato se deu em junho de 1967, em Jaguaré, no estado de São Paulo. O casal de ex-cangaceiros eram receiosos, não queriam falar sobre a vida passada. Mas após adquirirem confiança em Cristina e Humberto, se abriram. Lecereno, como dito, deu diversas informações. Entre elas também, que alguns membros das forças volantes o cediam munições. Disse também que Lampião era seu padrinho de São João. Se considerava ótimo de pontaria. Uma de suas frases para Lampião foi a seguinte. Capitão, onde eu pôo meu fuzil, Urugu põe o bico. Afirmou também que, por diversas vezes, tiveram a oportunidade de envenenar a água das forças volantes. Mas nunca o fizeram. Nordestino, supersticioso, disse que no dia da Grota do Angico, na hora da invasão, quando dispararam os primeiros tiros, viu quando Lampião calçou o primeiro ao pecata do pé esquerdo. Para ele, ali, Lampião era um homem morto. Em sua superstição, isso traz mal a Gouro. Bem, daí por diante, com a confiança dos ex-cangaceiros, Cristina e Mesquita promoveram alguns encontros, no final da década de 60. Zé Sereno, como já dito, deu diversas entrevistas, assim como Sila. Obviamente, que houveram divergências. Porém, de um modo geral, ambos contribuíram para o estudo do cangaz. Além disso, ele e Sila ajudaram o saudoso Dr. Amaury a escrever o livro Gente de Lampião, Sila e Zé Sereno. A história de Zé Sereno chegou ao fim, em 16 de fevereiro de 1981. Vitimado por um ataque cardíaco, morria aos 67 anos o ex-cangaceiro do Banco de Lampião, no Hospital Municipal de São Paulo. Sua mulher, Sila, viria a falecer no dia 15 de outubro de 2005, também na capital paulista. O casal de ex-cangaceiros estão enterrados no Cemitério da Paz, no Murumbi, em São Paulo. Bem pessoal, me despeço por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, não esqueçam de deixar o seu like, ele é super importante para o enganjamento desse vídeo. Use o espaço destinado para comentários e deixe sua opinião sobre a história do cangaceiro Zé Sereno. O que vocês acharam de tudo isso? Por mais, eu me despeço por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima! Correu da mata escura que a poeira levantou, correu da mata escura que a poeira levantou. Lá vem sabido, mas Lampião, chapéu quebra e o fuzil na mão. Lampião tava dormindo, acordou-se assustado, atirou numa brauna pensando que era um soldado. Atirou numa brauna pensando que era um soldado. Lá vem sabido, mas Lampião, chapéu quebra e o fuzil na mão.